Música Meus amigos, é mais uma vitória do povo, é mais uma vitória da LFTV, das Bruncas e do Batatinha Nós atravessamos as fronteiras, né? A fronteira de Lauro de Preto e Camarçari, pra falar desse retorno Desse retorno, olha aí as imagens, quando teve a paralisação nessa localidade dos caminhoneiros Então tava tudo aí, ó, mas a rapaziada tá aqui já fazendo, vai colocar o meio fio Praticamente daqui a uma semana isso aqui vai tá liberado Porque as pessoas perguntavam, por que fechou o retorno aqui? Por que andar não sei quantos quilômetros pra retornar? Nós estamos aqui em frente à via metropolitana, ali do outro lado Então, é, as Bruncas e do Batatinha e a LFTV agradecendo ao governo do estado A Bahia Norte, a CLN e a quem é de fato de direito responsável, o governo do estado Por dar esse presente à população de abrir esse retorno Porque São João aqui, amigo, mostra aí, mostra aí São João aqui, essa estrada aí, ó, fica engarrafada Engarrafada por causa do pedágio, aí você não tem como fazer o retorno Mostra aí de novo as imagens do dia da paralisação dos caminhoneiros Como tava isso aqui e os carros um atrás do outro Por isso a gente diz obrigado, meu Deus Continue em nossa programação Música 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 Legenda Adriana Zanotto